Música Na manhã da última terça-feira, dia 3 de julho, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou visita guiada à Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. A unidade está localizada no bairro Lorenze, em Santa Maria. O objetivo é nós estarmos atendos à qualidade dos serviços prestados. Nós percebam que a companhia Corsã tem um comprometimento muito grande com a sociedade. A qualidade da água e também a qualidade do resíduo. Nós temos o lodo que sai de todo um tratamento da nossa rede local. É importante compreender não apenas o custo disso que é elevado, mas também o tratamento dado a isso. A água é um bem público universal. Nós temos que ter uma compreensão desde as nascentes, o aproveitamento dela dentro de casa e a destinação daquilo que nós liberamos enquanto rejeito. Mas é fundamental que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente esteja atenta, participe, venha até aqui e observe como uma forma de garantir a proteção da confiança da população aos serviços prestados pelo Estado. A unidade de Santa Maria é composta por 29 estações de tratamento e 6 leitos de secagens de resíduos. Na visita, os vereadores acompanharam como se dá todo o processo de tratamento do esgoto. Além disso, também foi abordada a importância da população denunciar as fossas irregulares. A gente teve a oportunidade de demonstrar todo o processo, na verdade, desde a entrada do esgoto que é coletado na cidade até o processo de saída no nosso corpo receptor. E a importância disso é bastante significativa no sentido de que a estação de tratamento de esgoto existe justamente para garantir a saúde da população. A gente sabe que os municípios onde a abrangência de tratamento de esgoto é maior, a gente tem uma questão de saúde pública bastante atendida. Então, nesse sentido, a nossa estação, fazendo parte do complexo da Corsã em Santa Maria, é uma área técnica, a nossa área técnica é bastante especializada e isso garante um melhor atendimento para o município. Porque se nós analisarmos o grande problema da saúde pública, efetivamente, é aquilo que está irregular, é aquilo que o Estado sequer tem informação. Por quê? Porque existe uma facilidade, perceba que todos pagam taxa de esgoto, nós pagamos taxa de água e de esgoto, mas alguns fazem uma fossa alternativa, sem os mínimos critérios ou atenções, alguns sequer têm isso, simplesmente colocam direto no arroio que tem próximo à sua casa. Isso nós precisamos fiscalizar. Então, o cidadão que tiver uma informação quanto a um vizinho seu, quanto a alguém que esteja direcionando de forma irregular a rede da sua casa, tem que nos informar. Sobre o surto de toxoplasmose que atinge Santa Maria, a Corsã informou que desde abril trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Municipal de Saúde e Vigilância Estadual de Saúde, a fim de esclarecer as dúvidas relacionadas ao processo de distribuição da água na cidade. A companhia garante que a água é própria para o consumo. Nós nos disponibilizamos na questão das coletas e amostras ao longo da cidade, nesse período também, para que essas fossem feitas análises, inclusive fora do município, no laboratório credenciado. Atualmente, nós estamos trabalhando na questão da manutenção dos nossos reservatórios, que nós possuímos na cidade, justamente porque isso já é um cronograma periódico. A companhia já se preocupa com essa questão de manutenção, isso é feito anualmente. Então, nós estamos, desde o princípio, bastante disponíveis, no sentido de buscar, de fato, esclarecer o máximo possível a população e também tranquilizar, no sentido de que a água que é distribuída na cidade, que é tratada pela Corsã, atende todos os parâmetros legais exigidos também pelo Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto